No Pérolas de Poesia dessa semana, vamos falar de um poema do livro erótico A Flor da Pele, A Poesia Feminina Desnuda Sua Face, organizado por Jussara Valverde em 2019. Sedução Seu olhar me desnuda, sinto como se estivesse nua, sua voz me arrepia, algo acontece dentro de mim, incontrolável, mágico, seu toque faz meu coração acelerar. Minha respiração aumenta, fico ofecante, molhada. Um inimaginável acontece. Sinto-me fora de controle. Isto é paixão, a loucura do desejo. Obrigada, até a próxima semana no Pérolas de Poesia.